O que é a história do desenvolvimento sustentável? Essa história do desenvolvimento sustentável é uma história que tem um lastro. Esse primeiro lastro nós poderíamos configurá-lo exatamente nesse trabalho de agrícola. O segundo lastro possivelmente no trabalho de Malthus, todos conhecem a teoria malthusiana, já há 1700 e pouco, então de 1500 a 1700 e pouco praticamente o que existia era aquela proposta em termos de extração mineral de agrícola. Malthus se preocupa com a superpopulação da terra e vem a teoria malthusiana de que os alimentos não estarão disponíveis para a quantidade de população existente na terra, o que depois não se configurou, mas enfim foi uma teoria muito importante no seu contexto e principalmente para chamar atenção para o problema. Olha aí, temos que ver o problema. Na mesma época mais ou menos um português expulso de Portugal e que vai para a Inglaterra e lá fica famoso um dos pais da economia, David Ricardo, propõe a teoria competitiva. Ou seja, a teoria competitiva, aqueles que tem mais de uma determinada coisa serão mais competitivos nessa coisa. Bem, tchau. 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 Tchau.